A CCJ aprovou o texto com a chamada emenda, a PEC de transição. Mas antes que a gente detalhe a PEC de transição, deixa eu lembrar aqui uma coisa para vocês. O Brasil está sem orçamento. Já agora. O do ano que vem não valia nada, era uma piada, uma peça de ficção, uma mentira. E já agora, Bob, nós vamos ver, Vodbeni, as universidades não têm dinheiro para continuar. Não têm dinheiro para concluir a obra do Minha Casa Minha Vida. Não tem. Não tem dinheiro para pagar residentes médicos. O país na Pindaíba. Aí ficar fabricando números para agradar os mercados, que fingem que aquilo é de verdade, então se ficam aí, se fica fazendo firula. Por exemplo, o estouro de orçamento deste ano estava previsto 63,7 bilhões. Aí falaram assim, ah, não, não, vai ser menor, vai ser de 40 e poucos bilhões. Mas como vai ser de 40 e poucos bilhões e vocês não têm dinheiro para pagar residentes médicos? O Ministério da Economia está com medo, Bob Furue, que não tenha grana para pagar aposentado. Então não é só o orçamento do ano que vem que não existe. O deste ano também não existe. Já. Com todas as lambanças que fizeram para tentar ganhar a eleição. Esse é o ponto. Então o que se está fazendo aí não é, como querem alguns, ah, estão criando facilidades para o governo Lula. Como criando facilidades para o governo Lula? Esse congresso não estava junto com o Bolsonaro até outro dia, não tinha maioria ali para fazer o que bem entendesse? O que se está criando é outra coisa. O que se está tentando criar é um orçamento de verdade. Porque sim, há uma herança maldita na área orçamentária também. E isso é indiscutível. Ah, mas caiu a trajetória da dívida em relação ao PIB. Olha aqui, fabricar números é relativamente fácil quando você ignora todo o resto. Ah, o Guedes fez superávit primário ano passado. Pode fazer superávit primário neste ano. Sim, mas no orçamento do ano que vem, aquele orçamento mentiroso, a gente já tem déficit primário. E aí? Já tem déficit primário com um orçamento, insisto, mentiroso. Que não existe. Então, não se trata apenas, e aí eu vejo, eu insisto que há um erro, nem acho que seja proposital, mas de qualquer modo, aquelas coisas, as pessoas vão reescrevendo coisas. Ah, vou botar no sub-lead aqui, eu escrevi no lead de ontem. Então, aí, meninos, está assim. Para cumprir as suas promessas eleitorais, Lula propõe 175 bilhões fora do teto. Suas propostas eleitorais? Por quê? As do Bolsonaro estavam cobertas pelo orçamento? Ele deixou dinheiro, por exemplo, para os R$ 200? Ele deixou dinheiro para o aumento do salário mínimo? Como suas? Suas e também do outro. Mas, além de não ter deixado essas previsões, deixou o resto do país, os demais programas, em petição de miséria. O Bolsa Família tem uma previsão lá de R$ 40 milhões, em torno de R$ 40 milhões, juntando umas outras verbinhas, da coisa de R$ 80 milhões. Para o Bolsa Família, não, o Minha Casa Minha Vida, chamado Casa Verde Amarela, isso é uma brincadeira. Então, é preciso reescrever esse orçamento. E é isso que se está fazendo. O que Lula está fazendo e está negociando pessoalmente? Porque nessas coisas é preciso que o eleito negocie pessoalmente, em vez de terceirizar a tarefa? é um orçamento viável que recoloque o país no mundo da realidade, de onde, do qual havíamos nos divorciado como país. é disso que se trata. Tchau, tchau. Tchau, tchau.